Estamos aqui na Sexta Companhia mais uma vez para falar de notícias policiais. O que aconteceu na noite de sexta-feira? O que pode nos dizer a respeito dessa situação? Aí, de que, Cabo Leandro? Nós estamos vendo aí algumas imagens do fato que aconteceu. O senhor pode nos explicar o que aconteceu de fato? Pavão, uma situação bem delicada, onde a guarnição da polícia militar foi acionada, né? Por testemunhas, por populares que presenciaram a ação, onde quatro crianças foram abandonadas dentro de uma residência. E os pais dessas crianças teriam ido ali a um estabelecimento comercial aqui na região central fazer uso de bebida alcoólica. Então, os vizinhos acionaram a polícia militar. Quando nós chegamos, constatamos a veracidade do fato. Quatro crianças estavam trancadas dentro da casa, inclusive uma tem apenas um ano de idade. Chorava muito, né? Quando a guarnição da polícia militar chegou, foi necessário de imediato ali fazer o adentramento na residência, né? Onde acionamos o conselho tutelar, que esteve no local também, né? Acolheu essas crianças, né? Deu proteção a essas crianças. E nós já tínhamos conhecimento, né? Onde os pais dessas crianças estavam. E a segunda guarnição, que também estava de atividade delegada, foi até o estabelecimento comercial. Já identificou esses pais, né? Foi feita a detenção dos mesmos e encaminhada aqui para a delegacia. Bom, na hora que vocês chegaram, passado algum tempo, os pais não apareceram? Quem buscou essas informações? Foram terceiros aí, Camiliano? Isso. Lá é uma kitnet e os vizinhos mesmo relatou, né? Que essa situação não é a primeira vez que acontece. Acontece constantemente. Porém, devido à gravidade dos fatos, aí houve a denúncia. Então, pessoas, né? Denunciou para a guarnição da polícia militar esse fato aí. O que aconteceu depois com os pais? Isso. Os pais foram detidos, né? Foram aqui encaminhados aqui à delegacia de polícia civil. Foi feito flagrante de delito, né? Foi estipulado fiança, né? E ficou à disposição da justiça. Essas crianças vão para onde? O senhor sabe? Olha, foi acionado o conselho tutelar naquela ocasião. Haja vista, né? Como eu disse, era uma criança de um ano de idade. Tinha uns gêmeos, né? De três anos. E o maior tinha cinco anos de idade. O conselho esteve no local, pegou essas crianças, né? Parece que encaminhou ali ao acasalar, né? Ao portal onde foi acolhido ali para os devidos fins, né? Recebeu cuidados dos profissionais daquela localidade. Isso é importante a participação da população com a polícia militar? Isso é importante porque as crianças não sabem, não têm conhecimento para pedir ajuda, né? Então, se a população tem conhecimento de fato igual a esse, pode entrar em contato com a polícia militar que a gente vai estar deslocando para fazer a verificação. Se houver crime, os pais serão responsabilizados. E aí E aí E aí E aí Obrigado.